A CIDADE NO BRASIL As mulheres tentam aparecer, mas pra conseguir não é fácil, você tende a aprender a saber chegar De um jeito devagar, uma verdadeira mulher é muito fácil se notar Sinceramente eu vou te dando um conselho, a transformação vai começar pelo cabelo Então, primeiro, tem que deixar o cabelo black, não fica falando igual moleque Terceiro, pode sacudir esse pandeiro que a galera que se amarra o povo aqui é brasileiro Primeiro, tem que deixar o cabelo black, não fica falando igual moleque Terceiro, pode sacudir esse pandeiro que a galera que se amarra o povo aqui é brasileiro Se a família é black, dá presente, dê um grito E se a família é do surf, dá presente, dê um grito Se a família é do esquente, dá presente, dê um grito Se a família é do surf, dá presente, dê um grito Eu não sei porquê, se andando assim, e até pra ir pra praia vai igual uma maniquí E sempre tenta ser a sensação, fica falando alto só pra chamar atenção Então, preta, branca ou mulata, família é black e cresce independente da sua raça E de arruivo oriental, se é black é aquela festa, se é black é carnaval Primeiro, tem que deixar o cabelo black, não fica falando igual moleque Terceiro, pode sacudir esse pandeiro que a galera que se amarra o povo aqui é brasileiro Primeiro, tem que deixar o cabelo black, não fica falando igual moleque Terceiro, pode sacudir esse pandeiro que a galera que se amarra o povo aqui é brasileiro E se a família é black, dá presente, dê um grito E se as mulheres bonitas, dá presente, dê um grito E quem tá sem dinheiro, dá presente, dê um grito Se a banda, a vó rude, dá presente, dê um grito Ei, um grito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.